Música Oi Canave, meu nome é Daniel, moro aproximadamente 10 anos aqui no bairro Gleba B. Nós vemos aqui que temos duas obras em andamento em nosso bairro. Uma é a nave mãe do parque do Gleba B e o postinho de saúde do parque Oziel. Eu gostaria de saber como está sendo o acompanhamento dessas obras e o prazo de entrega dessas duas obras aqui no nosso bairro. Música Bom Daniel, eu quero só relembrar, recapitular que o centro de saúde do parque Oziel, nós aprovamos ele em 2001, no governo da Isalene ainda. Então, tanto ele quanto a creche, os dois nós aprovamos no orçamento participativo. E passou-se quatro anos do governo PT, oito anos do governo Hélio e graças a Deus, com compromisso com o nosso bairro, o prefeito Jonas Donizete garantiu, prometeu o que ia fazer. E eu creio que até o fim do ano, em novembro também, o centro de saúde esteja entregue à população. Como a creche da Gleba B, o ano que vem as crianças da Gleba e da região ali já tem uma creche para não ir para longe e estudar ali. Preocupado com a qualidade da obra também, eu criei na Câmara de Vereadores uma comissão de acompanhamento das obras públicas na cidade de Campinas para que eu pudesse certificar que estão fazendo a obra como está no projeto. Música